Igor Camargo faz Zezé passar mal. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que o clima entre Zezé e Camargo e seu filho Igor não anda nada bem devido toda a problemática do perfil fake que a Amabile denunciou e criou, abriu até processo e tudo e provou que era a Graciele, mas Graciele sempre procurando despistar a coisa e até hoje a coisa, esse processo anda aí pra frente, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Graciele chegou ao ponto de abrir um processo onde o Igor era proibido de falar o nome do pai. E no dia dos pais, Igor publicou uma foto de Zezé e fez uma homenagem dando os parabéns, uma coisa bem discreta, e a foto era preta e branca. E esta foto, Zezé se chateou muito, porque ele começou a ver comentários das pessoas que ele tinha colocado aquela foto preta e branca, mostrando que não existia alegria, não existia vida entre eles. E isso fez Zezé refletir muito, porque na verdade eles leem todos os comentários, né? E viu que as pessoas estavam descendo o sarrafo, falando isso, né? Que aquilo ali, com certeza, ele botou uma direta pra Zezé. E aí, o que é que você acha? Deixe aí o seu comentário.